Viva, irmãs e irmãs na fé, aqui está a grande árvore da minha terra, esta árvore é gigantesca, é uma maravilha, claro que estamos no outono ainda, estão as primeiras folhas, os primeiros reventinhos a começar a vir, é grandiosa, eu desde que nasci, desde que estou aqui há 60 anos nesta terra que esta árvore está aqui. É engraçado que o rio, estão a ver o rio ali atrás, estava deste lado, o rio estava deste lado cá, portanto, depois modificaram isto tudo, fizeram aqui estradas novas e a árvore ficou deste lado cá do rio, mas ela estava do outro lado do rio, ou seja, o rio é que mudou, mudaram-no, obrigaram-no. Grande árvore, esta árvore maravilhosa, glória, glória do Senhor, né? Gloriosa. Eita!